Caralhinho, mexa! Ih, a foca! Peguei a foca do canal! Acho que eu peguei fofoca, não pode! Outro troço grande, cara! Cê tá... Bora! Que bicha grande! Tchau! Continua passando o queixo Olha que sou Cara, olha o que está ali Essa é a beleza, não é? Essa é a massa de fish Sota ela Please take a moment to subscribe We truly appreciate it